Eu vou admitir que eu ainda não comprei o presente da minha mãe e acho que o meu presente também ainda não foi comprado porque eu já mandei essa indireta, eu não vi nenhum pacote diferente lá em casa, viu? Mas eu vou me preparar já pra comprar o da minha mãe, Oloares, que como você disse, eu tô aqui na região da 44, que é um lugar que você ama, que eu amo de paixão, já tô fazendo meu planejamento pra vir aqui fazer umas comprinhas que eu já andei olhando algumas coisas aí, mas a expectativa pra venda aí pro Dia das Mães é maravilhosa, viu? Eu vou conversar aqui com o Lauro Naves, ele que é vice-presidente da Associação Comercial aqui da 44. Boa tarde, Lauro. A expectativa pro Dia das Mães, né, pras vendas aí pro Dia das Mães é realmente maravilhosa, né? É, um momento importante. Boa tarde, Oloares, boa tarde a todos que nos assistam. É um momento importante, nós estamos falando aí do segundo Natal. Dia das Mães é a segunda data que mais vende. A região da 44, o ano passado, estava fechado e esse ano nós estamos abertos. É importante ressaltar, mantendo todos os protocolos sanitários, todas as medidas protocolares, mas nós estamos aqui com o braço aberto pra aguardar as pessoas e a gente fazer aí um momento de muitas vendas, de muita comercialização. Ô, Lauro, esse fim de semana passado foi feriado no sábado, mas mesmo assim as lojas já funcionaram. E você até me falou que foi um movimento maior daquelas pessoas que compram em atacado, né? Compram no atacado. E que essa semana o varejista deve permanecer, deve predominar aqui na 44? É, como nós estamos falando de um polo comercial do atacado, isso sempre acontece. As pessoas vêm de todos os outros estados brasileiros fazer suas compras na região da 44 pra levar essa mercadoria pra ser comercializada na cidade deles aí no interior do Brasil afora. Então isso aconteceu. Na semana passada nós recebemos aqui clientes do Espírito Santo, Mato Grosso, São Paulo e outros estados brasileiros, Bahia, enfim, pra que eles pudessem fazer essas compras no atacado. Foram feitas as compras, foi um movimento ainda bem menor do que o normal. Se nós compararmos aí a 2019, o que nós tínhamos aí, a gente trabalhou em torno de 40% daquilo que é a comercialização da região da 44, mas é importante que é que tá retomando, que tá voltando, as pessoas estão tendo motivação, estão inspirando. E agora essa semana é receber aí as pessoas da região metropolitana, de Goiânia, pra que elas possam vir fazer as compras no decorrer da semana. Ô Lauro, infelizmente, né, tem a parte ruim e que essa pandemia piorou isso, né? Porque a gente sabe que o desemprego no Brasil é uma coisa triste, mas que a pandemia piorou. E você tava me falando que aqui, só na região da 44, essa região todinha aqui que a gente chama de 44, né, o desemprego, as pessoas que perderam o seu emprego durante a pandemia, foi enorme e que, infelizmente, os lojistas não estão conseguindo recontratar essas pessoas, né? É, nós estamos falando do maior empregador do estado de Goiás. Quando você fala do maior empregador, automaticamente, os problemas também são de proporções grandiosas. Nós geramos aqui em torno de 150 mil empregos. Numa data igual agora, o Dia das Mães, a gente estaria contratando em torno de 4 a 5 mil pessoas de forma temporária. Isso não aconteceu. 2020 e também o fechamento de 2021, nós perdemos aqui em torno de 20 mil postos de trabalho. Nós estamos falando aí em, no mínimo, 80 mil pessoas com a renda comprometida. É muito grande. As lojas foram fechadas. Nós fechamos em torno de 3 mil lojas. Agora, a gente precisa ter a segurança da retomada da atividade comercial, para que a gente vai intensificar as ações na região da 44, para que a gente volte a gerar emprego e renda, que as lojas voltem a abrir. E a gente está aqui muito preparado para isso. É importante também, e volto a falar, mantendo as medidas sanitárias. Mas a região é importante economicamente para Goiás e para o Brasil. Essa incerteza de talvez, por ter que fechar daqui a um tempo, isso acaba deixando o lojista um pouquinho retraído aí na hora de adquirir mais mercadorias, na hora de aumentar o estoque, né, Lauro? É, é isso que está acontecendo. As pessoas estão comprando menos. Automaticamente, quando ela sai de outros estados para vir fazer as compras aqui, ao invés dela levar lá 100, 200, 300 peças, ela está levando um terço disso até justamente porque, para não correr o risco de fechar o comércio amanhã, e a pessoa está lá com o estoque armazenado. Isso também não é diferente aqui na região da 44, quando nós estamos falando em produção. Então, a pessoa precisa produzir. Quando a gente vai falar, por exemplo, de produção, você tem um ciclo de produção que ele vai aí de 20 a 40 dias para produzir uma mercadoria. Então, isso impacta muito. Quando você fala em fechar uma atividade comercial, você fala em impactos econômicos muito grandes. Então, imagina só a pessoa estar produzindo um jeans. Aí vem e fecha. Ele não pode parar de produzir. Ele tem que dar continuidade. Então, ele precisa ter recurso financeiro para sustentar aquilo. Ele precisa ter essa estrutura para dar continuidade. E a incerteza do fechamento, ela é muito grande e gera impactos grandiosos. Ok, Lauro. Obrigada, obrigada por essas informações. Pois é, Oloares. Seguindo todas as regras, máscara, álcool em gel, não vem com família inteira, não. Deixa a mamãe em casa, o marido deixa os filhos em casa, vem comprar o presente para a esposa, para a mãe. Vem uma pessoa, duas no máximo, para evitar aglomeração. Mas podem vir para 44, porque já está tudo funcionando. E até sábado, dá para comprar o presente da mãe. Fica aí a direta que eu estou dando, tá?